Hoje rapaziada, estamos dentro do Ford Ka 2009 Vocês sabem que esse carro aqui não marca temperatura E é uma coisa muito importante que seu carro tem que ter E vocês sabem que o Ford Ka não vem Temos a solução Temos esse marcador aqui de temperatura Temos esse daqui super mega completo Que te dá velocidade, te dá consumo, te dá tudo mano Tudo que você precisa, todos os tipos de informação Inclusive a temperatura Esse daqui é um valor e esse daqui é outro valor Fiquem no vídeo que eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês Sobre o Ford Ka 2009, cara, fica no vídeo Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez a gente está com o Ford Ka 2009 aqui Hoje eu estou trazendo um vídeo muito importante pra vocês Que tem um Ford Ka 2009 Um modelo desse daqui que eu vou mostrar pra vocês Esse modelo de Ford Ka aqui 2009 Hoje eu estou trazendo um assunto muito importante pra vocês Vocês sabem que esse Ford Ka não tem o marcador de temperatura, né mano? Esse carro ele não vem Então existe uma solução O Ford Ka 2009 ele não vem com marcador de temperatura E hoje estamos trazendo uma super mega solução pra você fazer também no seu Ford Ka 2009 aí Rapaziada, há pouco tempo a gente comprou esse marcador aqui, né? Esse marcador de temperatura do carro, né? A gente comprou na Autozone Esse daqui eles colocam mais em carro de alta performance e tudo mais, sabe? Que ele coloca três negocinhos pra marcar A maioria dos caras compra em carro turbo pra colocar assim Os reloginhos, temperatura, combustível, tudo mais E esse daqui é o marcador de temperatura A gente ia fazer a instalação dele Só que, porém, a gente pensou melhor Rapaziada, então Já apresento o novo modelinho aqui Que parece o Fulltech Parece um Fulltech, na verdade Esse aparelhinho aqui, rapaziada Ele mostra tudo Temperatura, RPM, velocidade Tudo, tudo que você precisa saber Que o Ford Ka 2009 não veio Ele marca nesse aparelhinho Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre isso Então, rapaziada Vocês que estão chegando aqui, cara Estão sofrendo aí que o Ford Ka não tem marcador de temperatura Você não sabe quando o carro ferve E tudo mais Cara, é muito importante vocês ir atrás Ou de um reloginho desse Ou de um aparelhinho desse Porque vocês sabem que quando o carro ferve, cara Você tem que saber Então o Ford Ka não tem isso, cara Então foi instalado um aparelhinho Que identifica tudo que você precisa saber Pro seu carro não dar pau Então, bora lá, rapaziada Então, rapaziada Na entrada do vídeo eu peço pra você ir deixando o like Vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E é isso aí, rapaziada Então, esse daqui Ele é um marcador de temperatura também, rapaziada Esse daqui você acha em loja de alta performance Ou na Autozone pra comprar Esse daqui é um marcador de temperatura Que você também pode instalar ele aí no seu carro Caso o seu Ford Ka não tenha Ou outro tipo de carro não ter Ele é universal Dá certo em todos os carros E você pode colocar ele aqui Pode colocar ele aqui embaixo Tem vários lugares pra colocar Mas, enfim A gente não fez a instalação desse aqui Esse reloginho foi instalado, rapaziada Esse reloginho é muito importante Sabe os Fultec? Os caras de carro turbo Que colocam aquele aparelhinho lá Que marca tudo Cara, esse daqui é tipo um Fultec Pra carro original Aonde ele marca? Em cima Temperatura Rapaziada, aqui no 88 Aqui é a temperatura Aqui embaixo ele marca até a velocidade do carro Pra vocês verem como que o negócio é top Ele marca porcentagem De temperatura RPM Quantos quilômetros ele tá fazendo também Com um litro de gasolina Que é muito top De verdade, rapaziada É muito top mesmo Então esse aparelhinho aqui Acho que meu pai pagou na base De 200 reais Né? Você pode achar em lojas De alta performance Eu acho que até na Autozone tem Na internet também Você pode achar Então a caixinha desse aparelhinho É essa daqui Sabe? É uma caixinha muito top Aqui ele tem várias funções Desde quilometragem RPM Tudo mais Quanto quilômetro ele tá fazendo Ele é bem completinho Então vale super mega pena E se você está conferindo Você está colocando Um negocinho desse Cara É muito top O negocinho é bem eficiente ali Ele mostra tudo pra vocês O que vocês precisam Cara Tá na base Meu pai pagou na base De 200 reais Nesse aparelhinho Né? Que você pode achar aí No Mercado Livre também Eu acho que você encontra Não precisa ser da mesma marca Mas se você achar um Que é compatível Com marcação De tudo que você precisa No seu carro Cara É essencial Aqui ó Na parte de cima É a temperatura rapaziada Com 99 Ele ativa Ele ativa a ventoinha Lá na frente E começa a rodar Ele marca tudo mano Tudo que vocês precisam saber Então rapaziada Eu acho que vale super mega pena Você estar investindo Num aparelhinho desse Porque é um aparelhinho Super completo cara Sabe que esse carro aqui Ele não vem completo no painel A não ser Só a parte da quilometragem E combustível Ele não te dá mais nada Nem RPM E aqui nesse aparelhinho Ele dá RPM Pra você Ele dá RPM Dá combustível Dá super aquecimento Mano Todos os tipos de temperatura Que existe no carro Ele passa pra vocês Desde marcação De combustível Ele também passa ali A meta de combustível Quanto combustível tem no carro 20% 30% 50% Ele marca também Quantas quilometragens Marca também a hora Marca a temperatura Marca se o carro Tá com algum defeito Cara muito top Mesmo esse aparelhinho Super mega compensa Vocês colocar na Ford Ka Porque vocês sabem Que o Ford Ka por dentro Ele não tem nenhum tipo De aparelho Assim que mostre A temperatura do carro E muitas pessoas Perdem motor Por conta aí De não saber A temperatura certa Do carro Se o carro Tá super mega aquecido Por exemplo Vamos supor Que a gente não tem Esse aparelhinho Como que a gente vai saber Se o carro Tá esquentando Se o carro Tá dando algum Problema lá na frente Como que a gente vai saber Se não tem marcador No painel Não avisa Não acusa nada Ele não tem O sensor de temperatura Que você não vê Você não vê Se o carro Tá ligando a vento Você não vê Se ele tá com Super aquecimento Lá no cabeçote Você não vê Ele não te dá Aqui no painel Então vale Super mega a pena Você estar investindo Num aparelhinho desse O aparelhinho desse daqui Vai sair na base De 200 a 300 reais Aí você vai achar Ele é igualzinho Os aparelhinhos Da Fulltech Só que os da Fulltech São bem mais caros E são pra carros Mexidos né mano De alta performance Que o cara coloca Mas ele serve também Pra colocar E pra marcar A combustível A temperatura A pressão Tudo mais Esse aparelhinho É muito mega completo Rapaziada Então vale super mega a pena Você estar comprando Um produto desse Vocês não vão se arrepender Agora caso Ah eu não tenho dinheiro Pra estar comprando Um aparelhinho desse daqui Que custa 200 a 300 reais Eu não tenho como Conseguir comprar isso Eu posso optar Por um mais em conta Sim rapaziada Esse daqui É o mais em conta Que você vai achar Que é o marcador De temperatura Aí você também Acha na internet Pra comprar No mercado livre Em outros lugares Inclusive na Autozone Também você acha Isso aqui Ele marca A temperatura Ele só vai te dar A base da temperatura Cara já faz Totalmente diferença No seu carro Porque a temperatura Do carro É muito importante Pra você saber Se o carro Tá super aquecendo Se o carro Tá bem mano Tá ligado Se o carro Ele tá indo bem Lá na frente Se não tem Água Mangueira vazando Água A pressão Lá na frente Como que tá Então esse daqui Ele já vai te mostrar A pressão dentro do motor E vai te informar Se o carro tá fervendo Ou se o carro Tá normal Aqui rapaziada Ali no 96 Já ligou A ventoinha lá do carro Já ligou Agora pensa Se a gente não tivesse Olha lá Ele vai abaixando A porcentagem Porque ligou Tá super resfriando Lá na frente Então ele vai caindo Olha lá 93 Olha que top 92 Pra vocês verem 91 Olha ele vai caindo Ele vai caindo A ventoinha tá fazendo O trabalho lá De resfriamento Do motor Então ele vai voltando Ali pra temperatura Normal do carro Ele vai caindo Ele vai caindo Vai cair pra 88 Eu acho ainda Vamos ver Olha lá 88 Ele vai caindo Então ele te mostra Tudo aqui mano Desde porcentagem De combustível Hora Quilometragem RPM Nossa mano É super mega completo Rapaziada Super mega Vale a pena Você está comprando Um aparelhinho Desse cara Que vai resolver Muito sua vida Cara Você vai pagar 200, 300 reais Mas é melhor Do que você aí Perder o seu motor Do carro E gastar 3 a 5 mil reais Você fica ali Com dó de gastar 200, 300 reais Num aparelhinho desse aqui E você vai acabar Gastando 5 mil reais No motor Do Ford K novo Porque vocês sabem Que a temperatura É essencial Para você saber Como que está A vida útil Do seu motor Ali ele vai te passar Tudo Essa temperatura De motor Muito importante mesmo Muitos não levam Consideração isso Mas devem levar Porque um simples erro Um simples aí De largar a mão Falar Não vou fazer Pode te deixar na mão E você gastar 5 mil reais No motor novo Então é isso aí rapaziada Investe no aparelhinho Desse daqui Porque vai super mega Valer a pena Para vocês Então eu vou ficando Com o vídeo Por aqui Né Então rapaziada Como vocês podem ver Vocês podem optar De ter esse daqui Que você vai pagar Na base de 100 reais Nenhum Que ele vai te dar A opção só de temperatura Do motor Que já é essencial Para você estar colocando No seu carro Isso daqui é universal Dá em todos os carros Só levar na alta elétrica Num cara que entende Ele faz a instalação Ou optar 200, 300 reais Por um desse Aí vocês vêem Qual vai compensar Para vocês Qual que vale mais a pena Para você estar fazendo Para você estar colocando E isso daí Vai resolver muito Sua vida Então um desses dois Vai resolver muito A sua vida aí Do seu carro Cara Então esse vídeo rapaziada Vamos ficando por aí Então investe aí cara Investe numa maquininha Para marcar combustível Para marcar Investe num aparelhinho Para marcar temperatura Pelo menos no seu carro Que vai te ajudar muito cara Vai fazer A vida útil Do seu Ford Ka Elevar Então é isso aí Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar trazendo Vídeos novos Com o assunto Com a dúvida de vocês Vou estar esclarecendo Então é isso aí rapaziada Fica com Deus Tamo junto É nóis Compartilha o máximo Compartilha com aquele amigo Que tem um Ford Ka E não sabe dessa informação Rapaziada E fui mesmo Mas olha como que fica rapaziada Fica até estilosão Aqui dentro do carro Você é louco Então vamos ficando por aqui Rapaziada Então Esse aqui é mais em conta E esse aqui é um pouquinho mais caro Mas um pouquinho mais caro Te dá a informação De tudo Tudo cara E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.